Agora, Nenê, nós iremos dormir, porque amanhã temos que levantar cedo, né? Amanhã? É, amanhã. Então vamos na nana, tá? Tá? Amanhã. Vamos. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não vai na janela, como é esse? Será que é uma coruja? Hein? É uma coruja? Vuki, Fid, ouviram esse barulho? Sim, acho que é uma coruja chata incomodando. Ai, tem uma coruja incomodando, Luísa. É, é uma coruja. Sai, o que a gente faz com ela? Ah, dá um tiro nela, mata ela. Matar? É? Tá bom. Fica aqui que eu vou pegar uma arma, tá bom? Agora, eu vou tirar a coruja. Ai, ótimo. Eu tava conseguindo dormir. Ai, que coruja chata. Cala a boca, coruja. Pronto, matei a coruja. Ah, ainda bem. Aham. Tudo bem, vamos dormir? Vamos, agora não vai dar pra dormir hoje. Ah, o Cid tá brincando com uma mosca. Vamos dormir. Boa noite, tchau. Dorme, bebê, você é legal. Quando vem, tu sopra, etc, etc, etc. Ah, não dorme, não tinha noite, sabia? Outra coruja começou a gritar. Ah, é uma coruja. Tá na hora de tomar café, né? Eu pego a coruja, eu pego. Tá na hora de tomar café. Eu pego a coruja. O quê? Não entendo nada que tu fala. É o quê? Eu pego a gritar. Arruma o meu cabelo. Arruma. Tá com fome. Depois eu vou te dar comida, Cid. Para quieto, Cid. Manda ele para quieto. Manda ele para quieto. Quero. Isso. Para quieto, Cid. Manda ele para quieto. Quero. Vamos lá. O que eu quero fazer agora? Quer ganhar? Vamos ver. Vamos lá. Vamos dividir as canetas, tá? Uma para você, uma para mim. 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 E aí Vem embora Já não vi O que é isso? O que é isso? Já estão na insc? Não, não Não gosta Não gosta Não gosta Não gosta Não gosta Ninguém gosta Ninguém gosta Ninguém gosta Ninguém gosta Ninguém gosta de violeta Cães, outra coruja estava gritando, né? Ai, sim, foi um horror É, nem eu e Isa conseguimos dormir Né, Isa? Né? Que a gente não conseguiu dormir Ah, é Nós também não conseguimos usar Outra coruja É, essa coruja Nós queremos que você solte aí Ai, depois eu solte você Eu não posso usar vocês agora Ah, tá bom Não, não façam isso É só isso É só amigo É muito estranho Olha Isa Estão brincando Já vem Filho, você sabe o que dia hoje? Não Ah Vai começar agora É, ele está rijando agora Olha, mas que dia hoje? Hum, o que é o que tem? Ah, eu vou desmatar mais a natureza Olha ela Olha só Eles não sabem que dia hoje Eles vão destruir Olha só Vai cair um linda coruja É, vai cair um linda coruja Bate aí Bate aí Bate aí Bate aí Olha lá Ui, caiu 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 linda coruja Ainda bem Caiu linda coruja Caiu linda coruja Caiu linda coruja Caiu linda coruja Eu não sei gori Eu não sei gori Eu não sei gori Ai eu não Pera aí Não vai cair E agora Corre, corre, corre 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 E vai vai Pá 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 Tá acabando com a linda coruja Ainda bem Cuidado Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Cata a mosca para ela vir Ai agora não posso Eu tô olhando os carros aqui Um O que vocês viram? Tô olhando os carros Pega pra minha cachorra, que é essa? Se de você não me respondeu Que dia é hoje? Eu já disse que eu nasci Saco Ai meu Deus, como é que ele não pode saber que dia é hoje? Luke, sério, para com isso, me diz que dia é hoje Não, tu tem que lembrar Que coisa Pelo menor, amiga, tu tem que se lembrar Eu não sei, Luke Ah, então eu vou mostrar mais contigo Tchau Cid Cid Do que ele está falando? Ele está falando Ai, que dia é hoje? Mas que dia será que é hoje? Né? Ai, eu não sei Que estranho o que o Hulk está hoje É, está bem estranho A gente não deu tempo a dia, já? Não, não falou nada Só falou que dia é hoje Eu sou o melhor amigo dele, né? Eu acho que eu tenho que saber Ai, pois é, né? Tu é o melhor amigo dele Eu tenho que saber que dia é hoje Que dia é hoje? Que dia é hoje com você? Dia do amigo? Dia do amigo? Você deve ter lembrado Hoje é meu aniversário Pior Desculpa, Hulk Eu nem sabia Nós também não sabíamos Que era seu aniversário, Hulk Mas o Twitter devia saber É, pois é Mas já não lhe esqueceu É, mas não pode esquecer Ele é o melhor amigo Ai, Hulk, para, sério Para Mamã? Ai, meu Deus Eu não sabia, Hulk Desculpa Não tem mais papo Olha o que tu fez Bom, já que é seu aniversário Eu vou te dar Um almoço surpresa, tá bom? Ah, pode ser Não é muita coisa, mas Tá bom, né? Umas carnes Algumas coisas, tá bom? Oba Ótimo Ai, meu Deus E agora? O que eu faço? E agora, Cid? O que você vai fazer Para cuidar com ele? Eu sei, não sei Você tem que me ajudar, por favor Me ajuda Ai, obrigado, amigo Eu não acredito que você foi esquecer o dia do meu aniversário Sério Sério Eu não acredito Ai, Hulk Eu não sabia De verdade Eu me esqueci É, mas Não podia ter esquecido Estou muito chateada com você Ai, meu Deus Que eu fui fã E uma faixa E uma faixa Escrito Parabéns, Hulk É assim que ele queria o aniversário dele Vamos lá então fazer, Isa? Vamos? Pode aí Vamos lá Ai, eu te arrumei tão bonitinha, mãe Ai, que lindo Tchau Nossa, o que que é isso? É pra mim? Ai, meu Deus Obrigado E as bênçãos de dois cachorros Ai, eu estou emocionado Ai, você se engasgou, Sid Ai, obrigada Meus parabéns, Hulk Feliz aniversário Qual o nome você está fazendo? 52 52? Menina de caixão, é claro Ah, tá Sim Ai, muito obrigado Por tudo que você fez por mim Bem, foi o Sid Que fez tudo isso Sério? Eu vou colocar os balões As coisas Parabéns, amigo Muitas felicidades Ô, amigo Você lembrou de tudo Que eu queria no aniversário Os balões Aquele banner Ai, muito obrigado Ai, amigo Eu sabia disso Só não sabia o dia De seu aniversário Porque Olha, tudo que a gente passou Porque não ia ser tipo Tando, fugindo Era muita coisa pra celular Desculpa Eu não consegui lembrar Ai, tudo bem Eu também fui muito rude Com vocês Ai Obrigado mesmo Você é meu melhor amigo Eu te amo, amigo Eu também E o bolo chegou Oba Sai daqui, coruja Ela se chama Ela se chama Ela se chama Ela se chama